Olha, com toda essa calçada cheia de comércio, cheia de ventas, de comida, cheia de tudo E pra cá vai descendo O bom é que aqui tem muitas pessoas, essa parada aqui nunca para Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais uma aventura aqui no canal Como vocês estão vendo no título do vídeo na capa Hoje eu quero mostrar pra vocês um bairro diferenciado Hoje eu me encontro aqui na cidade de Nova York Só que meu vídeo de hoje vai sendo um pouquinho diferente Vai parecer que não está na Latinoamérica Porque hoje eu quero mostrar pra vocês o Corona O Corona é o bairro dos latinos aqui em Nova York Eu estava navegando na internet procurando um bairro que fosse bem legal pra mostrar pra vocês E do nada apareceu esse bairro aqui, Corona Que é conhecido como bairro de latino-americanos Nós vamos encontrar mexicano, peruano, nós vamos encontrar de tudo, de toda a Latinoamérica Até mesmo inclusive a gente pode encontrar brasileiros A gente chegou na estação 103 Corona Praça Que é tipo uma estação bem boa, bem bonita E nós achou que era uma loucura Parece que nós estivéssemos em México Parece que nós estivéssemos até mesmo na Venezuela Até mesmo no Brasil, até mesmo na Colômbia Porque tem muito comércio Muito diferenciado em si nos Estados Unidos Então a gente não vai ver nenhum gringo hoje aqui Pelo que eu vi, pelo que eu percebi A gente nem vai encher gringo aqui Então estou muito emocionado por mostrar essa aventura Hoje eu não sei, eu vi essa parada aqui Tipo uma escada pra proteger as árvores E eu falei, caraca, vou fazer a entrada do vídeo aqui Eu estou com medo de cair, galera Então vamos começar mostrando pra vocês este bairro aqui É um dos bairros que mais me impressiona Por quê? Porque vou contar pra vocês resumidamente um pouquinho da história De 1960, se começou este bairro Porque nessa época tinha uma imigração massiva de todo mundo De chinês, de latino-americanos E fizeram este bairro Mas eu estou vendo, eu estou percebendo Que em todo bairro que a gente está mostrando Em toda aventura que a gente está fazendo de recorridos A gente vê que os bairros são bem antigos Então não tem como eu falar que tem bairros novos Então não sei porquê Não sei qual que é o motivo que os caras não fazem bairro novo Acho que eu nem tenho encontrado bairro desde 2000 Não sei porquê Eu estou me sentindo na latino-américa Então sem muita enrolação Me acompanhando esta aventura Mostrando a vocês um dos bairros Um dos melhores bairros para os mexicanos E por os latino-americanos Então me acompanhando, meus aventureiros Vocês estão vendo? É um desafio Essas são as cenas que eu nunca mostro nos meus vídeos Essas são as cenas das entradas de tudo que eu faço Mas agora sem enrolação Papai, me dá uma câmera Me dá uma câmera que eu vou começar o nosso vlog Então vamos começar esta aventura Eu vim andando um pouquinho Por quê? Porque se eu comecei esta aventura mais ou menos por lá E lá tem uma exceção Então ali fica tipo o centro em si do bairro Esse fica o centro, né? Vem um pouquinho para cá Para fazer uma ronda por aqui E depois mostrar por lá Porque lá é tipo o melhor que tem A melhor parte para mim Porque tem muita comercialização Coisa que eu não tenho visto Nem mostrado para vocês Nos anteriores vídeos Mostrando, fazendo os recorridos por aqui E falando para vocês Que aqui tem um parque Um dos parques bem grandes Um dos parques bem famosos E olha galera Uma das coisas que eu curti bastante Porque aqui estão protegendo muitas árvores Não sei se é tipo se cair Não machucar ninguém Não pegar ninguém E agora sim vamos começar Esse recorrido dos mesmos Falando para vocês Que esse daqui é um dos bairros Onde é bom habitado Também contém Uma das melhores vidas noturnas Porque aqui é um dos bairros Que de noite começa tudo De noite começa a diversão De noite começa a ficar totalmente diferente Vocês não sabem o calor Que está fazendo agora Um calor que meu Deus Tem um vazamento de água aí Só que eu não quis mostrar para vocês Mas eu coloquei água Porque a água está bem gelada E como que refrescou Realmente eu não tinha nem vontade De fazer vídeo Porque está muito calor Hoje o dia de hoje Não é um dia normal Acho que cada dia Que vai passando Vai aumentando o calor E eu estou Não é por me achar gringo Nem nada Mas eu não estou me adaptando Com o calor Olhem como que é Essas casas daqui Essas são um tipo de casa Vocês sabem que em Queens Na verdade eu estou mostrando para vocês Casas de madeira Vocês sabem que cada condado Se caracteriza Pelo menos o que eu tenho visto Que Brooklyn tem prédio Bronze tem casas De tesouro normal Manhattan tem os prédios Altão Os rascacelos E aqui em Queens Já vai estar encontrando Tipo casas assim Casas de madeira Casas simples Casas bonitas Aqui ó Olha como que tem Essa adornação de casa Colocaram bastante Esses daqui são os duendes Eu não sei como que fala em português Os encantados Gente essa parte Esse setor Que eu estou curtindo bastante Que tipo tem prédio Vocês estão vendo que tem prédio Mais a gente Vou mostrar para vocês outros Mas tem prédio E também tem casas de madeira Então essa parte aqui Esse setor Dos latinos Esse setor Que as pessoas Estão morando aqui Parece que divide Parece que tem prédio E tem casa de madeira Tem 116 mil Habitantes Residentes Aqui na Neste bairro Então é um dos bairros Onde tem muita população Em sim Todo Nova York Tem muitos latinos Imagino que tem Mais de um milhão Mas pelo menos Tem um milhão e meio Só que Esse bairro É onde tem Em sim Os mais latinos Onde tem mais latinos De toda parte Porque em sim Todo o setor Não vai estar Achando latinos Só que Esse daqui É o bairro Que se caracteriza Por ter latinos Ó galera Essas são as casas Dos latinos Aqui em Estados Unidos Aqui em Nova York Os carros Que tem aqui Honda Toyota Parece Equador Parece tipo Tem um pouco De todas essas culturas Parece que Uma parte parece Da Colômbia Outra parte parece Da Venezuela Outra parte parece Do México Mas pelo menos Aqui eu tenho encontrado Muito mexicano A maioria das pessoas Que tem encontrado É tipo mexicano E colombiano Tem muito colombiano Aqui E agora sim Vamos pra outra parte Que é a parte Tipo Comercial Que é daqui Daquilo Aqui Olha como que é as casas O que me parece Parece que não estivesse Na Venezuela Primeira vez papai Que eu tô vendo Que eu tô vendo Como que é cabo de fio De energia Em Nova York Em Manhattan Você não vai enxer Uma rua Com essas paradas Aqui Com cabos assim Uau Fio assim Aqui não vai estar Xandu Parece que nós Estamos em Latinoamérica Aí uma das coisas Que eu queria falar Pra vocês Um dato Que eu queria soltar Pra vocês É que isso daqui Foi a primeira igreja Que se fez Nesse bairro Que é a primeira igreja Metodista Unida De Corona Então The Unid Methodist Chart O pai explica A Inglis Eu tô fazendo Meu papai tirou Uma foto Bem bacana Pro Instagram Também na capa Desse vídeo Eu tô muito emocionado Porque agora O que que eu vou mostrar Pra vocês Vai começar A gente vai estar Mostrando pra vocês Tipo O comércio A melhor parte Daqui A parte Que eu tava Mais esperando Pra mostrar pra vocês Porque nós vai achar Basicamente Tudo que nós precisar Tudo que nós procurar Nós vai achar Nessa parte aqui Porque é a área Do comércio Pelo menos Já estamos começando Aqui por aqui Tem uma barberia Tem também Que vai encontrar Comércios Também Tem vendedores de comida Tem vendedores de tudo Aqui O que que te lembra Pra tu papai O que que lembra Daqui pra você As pessoas ficam As pessoas ficam Brincando Brincando de domino De jogo de cartas Lembra na Venezuela Lembra na Venezuela Que parte da Venezuela Caraca Eu me lembro Um pouquinho de Medellín Na primeira viagem Que eu fiz pra Colômbia Que eu mostrei pra vocês Um pouquinho de Medellín Fui numa praça Olha Com toda essa calçada Cheia de comércio De vendedores de comida Cheia de tudo E pra cá Vai descendo O bom É que aqui tem muitas pessoas Essa parada aqui Nunca para Tem também Tem uma padaria Pasteleria mexicana Essa daqui é mexicana Mesmo nome diz Pasteleria mexicana E Se nós começassem Se nós continuamos andando Não é vai achando Vai achando mais coisa Essa daqui De vende frutas Melancia Tem maçã Tem durango Tem de tudo Laranja É incrível Papai Parece Não sei Parece um pouquinho Do mercado de Emendidinho Sabe aquele mercado De baixo do metrô São Antônio Eu fiz uma aventura por lá Vou deixar Miniatura pra vocês Aqui é comida Falando pra vocês Logo ali Tem uma praça Onde eu falei pra vocês Que viam muitos mexicanos Viam muitas pessoas Curtir As pessoas se jogam No chão Se jogam Porque Também saem Pra carne assada E falando pra vocês Aqui nos parques Na maioria dos parques Eles colocam água Então sempre Então sempre saem Tem muita água Tem muita água saindo Dos parques E aqui também Olha como que se vive O bagulho aqui Meu Deus do céu Acho que quebrou Acho que abriram Não sei Mas tá saindo Muita água Dessa Não sei como Que se fala em português Mas dessa Toma de água Como que tá saindo Bastante água Meu Deus Vai encher a rua Como que tá Vai encher o parque Inundação Aqui na gringa Primeira Primeira vez Essa foi a aventura De hoje Essa foi a aventura Que a gente mostrou Pra vocês Tô muito emocionado Fiquei surpreso Gostei Curti bastante Um bairro que me traz Pra cá Pessoalmente Eu não gostaria De viver aqui Eu curti Mas só de visita Acho que tem muito barulho Acho que tem Tem uma Já me acostumei Nos gringos Não é por falar Mas já me acostumei Nos gringos Prefiro minha Manhattan Mas aqui é bom Nunca tinha conhecido Essa parte do Queens Mas eu curti Então Digam nos comentários O que vocês acharam E a gente se vê Em outra aventura Ou talvez já vou pegar Minha bike E ir embora Curti Eu já estou aqui Pra casa Já são 6 horas da tarde Então Oi, delegado Vem a sua aventura Valeu